E bora falar do desfile da The Squared, que trouxe uma espécie de máquina reformadora, como eles chamaram, onde o modelo entrava com um look e saía com outro, né, ganhava uma espécie de glow-up aí dentro dessa máquina. Lembrando que esse truque já foi usado por outras marcas, onde tem um irmão gêmeo, na verdade, esperando ali do outro lado, então dá esse efeito instantâneo e os irmãos gêmeos, que são diretores criativos da marca, resolveram usar essa ideia. Nesse desfile, lembrando que essa marca, ela é uma marca de 94, fez muito sucesso nos anos 2000, vestiu muitas celebridades, como Madonna, Fergie, Britney Spears, principalmente em turnê, em alguns clipes e tudo mais. Eles têm essa pegada meio... é uma espécie de folk, bohemian, chique, hippie, com a moda street, né? Então eles têm um styling que é muito forte, que é o grande DNA da marca, assim, é o grande diferencial. E isso tá presente nessa coleção, né? Então sempre tem alguns pontos de referência dos anos 2000, agora, tem alguns pontos de referência dos anos 90 também nas últimas coleções. Então a gente vê isso presente também nessa coleção, principalmente nessa parte mais glam, né? Mais noturna, onde a gente vê looks mais nessa pegada dos anos 90, mais minimalistas, e trazendo realmente um glamour todo especial, e que é a cara da marca, né? Então é isso, eles seguem firme e forte, a Miu Miu e a Gucci acabaram abandonando um pouco essa pegada, e a The Squad continua firme e forte. E aqui a gente tem o Dean, que é o irmão do Dan, que são os criadores da marca, e eles aparecem aí no final pra agradecer a plateia. E basicamente foi esse o desfile. O que vocês acharam? Me contem. E aí 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 E aí